Oh, 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 tchutchuca Eu nunca vi ninguém mexer na bunda como tu Fica a vontade, vai! Eu nunca vi ninguém mexer na bunda como tu Eu nunca vi ninguém mexer na bunda como um Fica cabuna, fica cabuna Fica cabuna, fica cabuna Fica cabuna, fica cabuna Vai, filha, 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 tá foda Vai, vai, filha, tá foda Fica, fica, fica à vontade Fica cabuna, fica cabuna Fica cabuna Fica cabuna, fica cabuna Fica cabuna, fica cabuna Fica cabuna, fica cabuna Oh, 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 mocha Oh, 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 tchutchuca Eu nunca vi ninguém mexer na bunda como tu Esse é o C3 do YouTube, lindo de bonito Eu nunca vi ninguém mexer na bunda como tu Eu nunca vi ninguém mexer na bunda como tu Fica com a bunda, tenta com a bunda, fica com a bunda Fica com a bunda, tenta com a bunda Vai, pilha, pilha, pilha da puta Vai, pilha da puta Fica, fica, fica a vontade Pinta, bunda, 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 bunda Pinta, bunda, 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 bunda Pinta, bunda, 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 bunda Pinta, bunda, 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 bunda Fica com a bunda, tenta com a bunda Fica cabona, cê dá cabona Fica cabona, cê dá cabona Fica no cacabona, cê dá cabona Ô, diduca